Vontade de potência de Nietzsche, parte 1, livro 1, aforismo 343. Um pensamento domina o budismo, abre aspas, todo desejo, tudo o que excita paixão, aquece o sangue, leva a atos, fecha aspas, nessa medida nos adverte somente contra o mal, de fato, agir é realmente inútil, agir nos retém a existência, ora, toda existência desprovida de sentido, veem no mal o engordo do ilógico que leva a afirmar meios pelos quais se nega o fim, procuram o caminho que conduz ao não ser e, por essa razão, tem horror de todo estimulante vindo das paixões, por exemplo, não se vingar, não ter inimigos, por nada deste mundo, o hedonismo da lacidão fixa os valores superiores, nada mais estranho para o budismo que o fanatismo judaico de um São Paulo, nada repugnaria mais a seu instinto que essa tensão, essa chama, essa inquietude do homem religioso e especialmente essa forma de sensualidade que o cristianismo santificou sob o nome de caridade. Além do mais, são as classes instruídas e mesmo super espiritualizadas que aderem ao budismo, uma raça empedernida e extenuada por longos séculos de polêmica filosófica e não uma nação estranha a toda cultura, como essas camadas inferiores nas quais nasce cristianismo. O ideal budista exige a própria desvinculação do bem e do mal. Imagina-se uma forma refinada de se colocar para além da moral, a fim de atingir a essência da perfeição de tal modo que as próprias boas ações só sejam necessárias temporariamente, como simples meios de se desvincular de toda ação, qualquer que seja ela.